Eu filmava a partida que estava complicada para o time amarelo Além de estar perdendo, sofria com lesões de jogadores importantes Pediram para eu entrar no jogo para tentar ao menos evitar a derrota No meu segundo lance dei passe bonito e o zagueiro adversário Teve que fazer uma falta, próxima ao gol Eu queria fazer a cobrança, mas esse sujeito pegou a bola Fiquei livre na lateral da área para receber e marcar Mas ele não fez o passe, resolveu chutar direto E acabou dando certo porque foi gol Não tinha tempo para mais nada e o empate foi de bom tamanho E eu sou o criador do Chamo Vá Deixa seu like, se inscreva aí no canal Valeu